E gente, pra começar o dia, eu comecei comendo, porque é impossível pensar sem comer, né? E eu vou fazer um chá. Eu decidi comer isso daqui. Então gente, eu tenho que explicar uma coisa pra vocês. A gente tá no terceiro semestre da escola, se eu não me engano. E os professores, eles estão deixando umas duas semanas livres, eu acho. Pra gente poder fazer as atividades que a gente não fez, do primeiro e do segundo bimestre, pra recuperar nota e tudo mais. Enfim, e eu tenho 69 atividades pendentes. Olha aqui, tá vendo? 69. Mas, eu acho que eu vou fazer por ordem de matéria. Tipo, eu vou começar por história. Então, eu vou começar por aqui. Então gente, eu simplesmente decidi largar lá agora. E eu vim tomar sol, enquanto eu almoço. Depois de comer, eu vou ter que ir pro trabalho. Mas quando eu cheguei em casa, eu tenho aula de inglês. É isso. Eu sei que vocês não viram, mas... Mas, eu fiz aula de social media e de inglês. Depois de assistir aqueles vídeos de história, agora eu tô muito cansada. E eu vou ler a bíblia. Então, eu só vou ler a bíblia e dormir. Gente, eu só queria dizer que... Eu parei de gravar eu estudando. Pelo menos hoje. Mas, mais tarde eu vou pra casa e aí eu estudo. Mas, eu tive que vir pro shopping. Pra uma geladeira com a minha avó. Então, that's why. Mano, eu cheguei muito tarde em casa. Eu cheguei 11 horas ainda. Tive uma reunião depois. Agora é meia-noite. E agora... Só agora eu tô indo conseguir dormir. Então gente, hoje não vai rolar. Bem gente, eu achei que ia ser mais rápido. Porém, eu fiquei umas horas fazendo isso. Mas é isso, né? Não sei como fazer o tanto de lição que a escola pediu. Mas eu vou tentar o meu máximo. E agora eu vou fazer minha aula de social media que eu não fiz ainda. E agora eu vou fazer minha aula de social media. Bem pessoal, foi isso por hoje Eu fiz as lições da escola, do curso E agora eu vou estudar a Bíblia É isso, até amanhã Gente, hoje eu cheguei em casa um pouquinho tarde Então eu fiz essas anotações do slide que a professora pediu Mas eu não vou conseguir achá-la Porque olha só, 38 minutos, vai E ainda tem um questionário pra responder Então eu vou ver se eu consigo fazer amanhã Eu cheguei de noite porque eu estava no trabalho Mas é isso Glória a Deus galera Eu acabei a minha aula de inglês Mas é isso, eu tenho algumas lições de história Que eu vou continuar fazendo essa semana Vou dar o meu máximo nas lições Também tenho a semana de provas chegando Mas é isso gente, eu espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Sei que eu não consigo mostrar muita coisa Eu ainda estou pensando se eu vou na aula presencial Se eu for, eu mostro pra vocês Só que em outro vlog, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações Deixar o seu like E me segue nas redes sociais Eu estou postando muito TikTok agora gente Então já sabe É isso gente, beijinhos E até a próxima Falou, falou, falou Tchau E aí Tchau.